Bom pessoal, beleza? A gente vai fazer um pedido de disco aqui de um MacBook Air a gente vai precisar de um SSD, um pendrive de boot de Linux do Mac OS Catalina, um adaptador NVMe M2 para Mac e as ferramentas, ok? Vamos começar a desmontar um aqui. Vamos lá. Então vamos encaixar primeiro o adaptador. Vamos vender depois no MacBook, ok? Vamos lá. 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 Vamos abrir o terminal. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Tchau.